Ô, Rômulo, esse filme já tá em cartaz, você já gravou tudo que tinha gravado esse filme, não? Já gravamos tudo. Olha aí, ó. Pronto, falei. Pronto, falei. Rômulo Arantes Neto. Ai, que isso? Tá muito bem, que isso? Como que você termina o nosso namoro assim? Por e-mail? Eu queria uma coisa em troca. Eu queria que você escrevesse a minha coluna com ele. Você escreve, eu publico como se fossem minhas. Tem coisa melhor do que isso? Não, mano. Deixa eu ver se quando eu tenho um surto de inteligência. Eu sou um escritor bem medíocre, só sem falar a verdade. Rômulo, quem tá com você nesse elenco aí? Rapaz, foi um rapaz bem corajoso, viu? Foi o Michel de Skomirov. Brincadeiras, rapaz, foi o Michel, queridíssimo, que é dono da Mixer também, arrebenta. A família dele também, vem do histórico do meio. Comédia deliciosa e um assunto também super legal, super pertinente, que fala sobre ser quem a gente é, ter coragem ou não de ser quem a gente é. Porque isso gera consequências, né? Tanto sendo quem a gente é, como também não sendo. E você mostrou que você era o que você é pra Mariana Saad quando? Foi no primeiro dia, no segundo ou depois de quatro, cinco meses? Olha, então, ela ainda tá descobrindo pouco a pouco. Se eu mostrar de uma vez só, quem sabe ela deve até ir embora, né? Até pouco a pouco eu mostro.